Olá meu povo do canal Vida na Arroz com Valdete, bora fazer o conserva de pimenta? Olha só, coloquei sal, bastante alho e por último eu vou colocar o caldo de limão que já está espremido e conservar em geladeira, refrigerado. Vou deixar aí a receita dessa conserva de pimenta na descrição do vídeo. Se gostarem, deixe um like, comentem, compartilhe nessa minha dica de uma bela conserva de pimenta. Mamãe está ali me auxiliando, colocando o alho que já está cortadinho as patinhas, né mãe? Olha que linda minha conserva de pimenta, olha o caldo de limão, pronto mãe, pode colocar o caldo. A gente coloca até cobrir.